Música 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 Já pensou? Tudo sempre igual Ser mais um beijo Tudo não é tão legal Já pensou? Sempre tão igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal 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 Música Todo mundo tem seu jeito, seu lugar De crescer, aparecer, se manifestar Se o peso na balança nos cruza mais E daí? Que diferença faz? Todo mundo tem seu especial E seu sorriso, sua fé e meu seu visual Se tudo tem tatuagens ou culturas naturais E daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual Ser mais um beijo Tudo sempre igual É tão legal Já pensou? Sempre tão igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal 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 Seja diferente do mar Seja diferente do mar Todo mundo deseja o seu De crescer, aparecer e se manifestar Se pôs no naval e sempre os produtos a mais E daí? Que diferença faz? Todo mundo deseja o seu especial E seus produtos, sua fé e seu visual Se o computador, tu acha os outros, tuas namorais E daí? Que diferença faz? Já pensou? Sempre igual Sem mais de medo, não é tão legal Já pensou? Sempre igual Na hora de se frente Seja diferente é normal 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL